Salve, salve rapaziada, Pedro aqui na área, tô gravando esse vídeo aqui pra você que gosta de fazer uma fezinha no jogo de futebol e não teve resultado expressivo ainda, pelo contrário, ficou no vermelho, presta muita atenção que eu vou passar aqui pra vocês algumas dicas gratuitas, tá galera, de como eu consegui transformar ali a minha banca de banca baixa aí, que você consegue começar com a banca baixa até subir bastante, tá galera, então presta muita atenção que eu vou passar aqui pra vocês algumas dicas, fica comigo até o final desse vídeo porque se engana quem acha que não dá pra viver somente disso, tá galera, dá pra viver somente disso, mas você precisa de algumas estratégias, de alguns pontos importantes que eu vou passar aqui pra vocês nesse vídeo, tá galera então na verdade, esses jogos esportivos, eles são meio que imprevisíveis, né galera, tipo, o futebol é às vezes o mais fraco pode ganhar do mais forte, só que não é totalmente sorte, tá galera, tem totalmente ali uma estatística, um scout ali, onde a gente consegue analisar através de um grupo ali, um grupo VIP um grupo quentíssimo, galera, que tá mandando todos os dias as tips e é gratuito, tá galera, inclusive eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, também fixado o primeiro comentário pra você poder acessar e você vai ver o que eu tô falando pra vocês, quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto que eu gosto de ajudar as pessoas, pelo simples fato, galera, de eu também já ter passado o aperto, né, eu sei como é difícil a gente colocar algum valor lá e acabar saindo pior do que a gente entrou, então eu vou deixar todo o acesso aqui pra vocês, inclusive da plataforma, tá galera, que tem vários bônus, vários prêmios ali então essas dicas que eu tô passando aqui pra vocês servem pra essa plataforma que tá com as odds aumentadas, tá galera, exemplo, por exemplo, você vai Brasil e Argentina na final da Copa América exemplo, eu tô sendo bem otimista aqui já, hein, Brasil e Argentina aqui, vamos lá numa casa, uma determinada casa tá pagando 3 pro Brasil ganhar nessa casa, galera, tá pagando 3,50, 4, então ela tá pagando a mais ali do que a gente poderia ganhar outras casas, então é por isso que eu tô deixando o acesso aqui abaixo do grupo VIP ali pra você entrar e pegar essas tips que são totalmente trabalhadas, galera, totalmente vistas ali com scouts, o que que pode acontecer no jogo, quantos cartões amarelos pode sair, mercado descanteio, tem um monte de coisa lá que a gente pode trabalhar e pode ter resultado então assim, galera, uma dica que eu dou importante depois que você fizer todo esse procedimento é que vocês sigam a risca todas as tips que mandar lá dentro do grupo, por quê? Porque às vezes você pode, você vai começar ganhando ali, você vai se empolgar, você vai subir na sua banca, depois vai apostar todos dentro e é onde você vai acabar perdendo seu dinheiro, quebrando sua banca, porque é muito do emocional, muito do psicológico, tá galera? Então alinhe seu psicológico também pra você ter um bom resultado. E sobre as perguntas que eu recebo, se dá pra viver somente disso, galera, é totalmente possível, é muito lucrativo se você tiver ali os scouts certos, se você tiver aquele palpite ali legal, com um bom trabalho, é lógico, você não pode ficar fazendo na sorte, por exemplo, o Palmeiras é favorito contra o Fortaleza, o Ceará, exemplo, exemplo só, galera. Não é bem assim, tá galera? Então a gente tem que fazer uma análise, tem que ver e esse grupo VIP, ele manda tudo isso pra gente mastigado. Então ele vai mandar ali pra gente todos os jogos do dia ali, aonde a gente vai conseguir lucrar, né? Vamos definir uma meta também, que eu acho importante você definir essa meta, pra que você também, quando atingir aquele determinado valor que você determinou, você volte no mercado somente amanhã, tá? Então essas dicas são importantes, que vão fazer sim, se você seguir a risca, tá? Tem que seguir a risca que eu tô falando aqui pra vocês, vão fazer você alavancar sua banca e quem sabe viver somente disso, porque só depende da gente, tá galera? Então eu deixei o acesso aqui abaixo, faz todo o procedimento, a casa tá aqui pra você poder fazer seu cadastro, poder pegar as melhores odds, as melhores dicas ali e as premiações também e o grupo vai mandar pra vocês ali sinais e tips 24 horas, beleza? Um forte abraço e até mais!